Eu vou ganhar mais presente, eu vou ganhar mais presente, a bela bonita vai ganhar mais presente Gosto dos rosas, vou abrir mais um É uma Barbie, é uma Barbie Nossa A Barbie tem um unicórnio Meu Deus, esse é o melhor de todos A Barbie tem um unicórnio A Barbie tem um unicórnio A Barbie tem um unicórnio Eu vou cortar todo mundo dessa casa, porque a Barbie tem um unicórnio Olha, eu tenho uma Barbie que tem um unicórnio próprio Um unicórnio próprio da Barbie, a Barbie de entopia Olha o tamanho do cabelo dela, ela é tipo uma rapunzel Que tem um unicórnio especial dela Unicórnio rosa, todo brilhante, todo mágico E você pinteia o cabelo do unicórnio dela E você pode colocar lacinhos no unicórnio e ir nela Eu adorei esse presente Eu adorei a minha Barbie, que é um unicórnio É legal mesmo, eu gostei Eu posso abrir dois? Eu vou abrir dois, tão feliz que eu estou Eu vou mergulhar no presente Eu estou tão feliz que eu vou deixar o Pé abrir dois Eu vou mergulhar no presente Vai, vai mergulhar no presente, vai Ele nadou no presente Mergulhei Pé, cuidado pra você não derrubar a árvore Que a nossa árvore é muito linda, essa árvore De boneco de neve Dá escrito até o nome da minha loja, né? Olha, Pé, lê Ou unicórnio.com Ou unicórnio.com É uma loja online, vende unicórnio É a maior loja do mundo Mas eu posso comprar unicórnio nela? Pode comprar coisa de unicórnio Que guru Coisa de unicórnio É, pantufa, mochila holográfica Ô, Bélio Fone de ouvido Você gosta de dar unicórnio por conta? Gosto Eu tenho fantasia de dar unicórnio por conta Eu tenho currume da unicórnio A Bela tem um emoji Não é da loja Mas a Bela tem um emoji Pra quem é univip Univip ali na outra plaquinha Tá escrito, ó Quem é univip, ó lá Pé, deixa eu explicar pra eles Antes de você abrir seus dois presentes Vai Você é univip Clique em seja membro É, basicamente essa a explicação É só você clicar No botãozinho de seja membro Que tem aqui Embaixo desse vídeo Do lado do botãozinho de se inscrever Tem um botãozinho escrito Seja membro Aí você venceu o univip Que tem vários benefícios Incluindo 30 reais Pra você gastar todo mês Na minha loja Unicórnio.com Vídeo de aniversário Emojis Você vira destaque Olha só como você vira destaque Aqui do lado, tá vendo? Fica verdinho Se eu não eu consigo ler o seu comentário Tem também o meu aplicativo oficial E um monte de fotos exclusivas Só pra vocês Que são univip É tipo basicamente Você vira um vip Dentro do meu clube É É muito legal É um clube especial E tem os emojis da Bela O emoji da Bela é o melhor Tem a Bela com o gordo Tipo panoal Vocês adoram os emojis É muito legal usar os emojis Mas só consegue usar emojis Se você for Vip Univip E a gente falou muito Quem não pediu de papai noel ainda Ou pediu de natal Vai ser univip Pode pedir ainda Você pode pedir ainda Porque é bem baratinho por mês Sim O youtube cobra acho que tipo 7 reais 7,99 E você ganha 30 reais da minha loja Unicórnio.com Eu sou a única youtuber que tá fazendo isso Eu tô dando 30 reais pra você Quando você paga 7 Agora Fê Que todo mundo já virou univip Né unis? Já viraram univip? Já Já deixaram gostei? 5 segundos pra virar univip Já se inscreveram também? 5 segundos 5 4 3 2 1 Pra virar univip Já virou univip? Já se inscreveu no canal também? Sim Já deixou até o gostei? Sim Agora Fê Tá na hora de vocês abri 100 mil gosteis pra esse vídeo 100 mil gosteis pra esse vídeo? Nossa Fê Agora você vai abrir 2 2 Vai Esse e esse O melhor Onde é beija? 2 2 Esse Vai Fê É um outro laser Ah você sabia que eu abri esse aqui Porque esse laser aqui Como é que eu vou ter 2 lasers? Claro que um era seu Um é meu? Era Porque eu já abri um já Eu ganhei um laser também pra brincar com ele E a gente pode competir agora Pode E esse aqui? E esse? Esse é seu Vai Eu não tenho Eu não tenho essa cor Você não tem azul Olha a cor Eu ganhei o Kigurumi Você ganhou o Kigurumi O Papai Noel foi lá na minha loja? Ele foi Esse Kigurumi aqui é da minha loja O unicórnio.com Esse é de panda A gente acabou de falar da loja Tem um Kigurumi aqui É um Kigurumi de arco-íris de panda Pra vocês que não sabem o que é Kigurumi É um macacão inteiro Igual esse que o Pê tá usando Só que esse é de panda Olha Tem capuz e tudo Nossa Eu vou usar muito isso aqui Eu não tenho de panda Eu não sei O Papai Noel deu pra mim só Eu fui escolhendo Quer trocar o laser? Eu acho que o Papai Noel enganou você Ah não O laser é meu ou é seu? Ah não Só que o bem Vai querer ganhar também Pra gente ficar gêmeo Ana Sem limites Vai Pega o seu agora Agora sou eu Nossa Vou pegar Essa bolinha aqui Que eu acho que é da velha bonita É da velha bonita É da velha bonita Essa bolha É da velha bonita Deixa eu ver Deixa eu ver se é da velha Puxa Nossa Nossa Não é pra velha não É uma lol 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 Fê eu ganhei uma lol Comenta aí embaixo se você também queria ganhar uma lol Ou comenta qual presente que você queria ter ganhado Ou que você quer ganhar Tá bom? É minha lol Ô velha Podia ser sua Mas não é É minha Eu deixo você brincar também com a minha lol Tá bom? Vai velha brincar com a minha Vai 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 A velha é o cachorro moderno que brinca aqui Me dá aquele lá Aquele grandão rosa Rosa? É Toma Quero escutar o que tem que ter Olha velha Olha aqui Vamos rasgar pra eles ganhar mais É uma caixa É um jogo daquele de De Eles vão acordar É um jogo Que você brinca de acertar torta na cara da outra pessoa Pai fez showdown Eu vou abrir esse pequenininho Eu posso abrir pra você? Não eu vou abrir É minha vez abrir Posso abrir dois pequenininhos? Não Não foi mexerica Você não pode Ô velha Fala pra ele que ele não pode abrir É isso É um bonequinho Olha a abelha Olha aqui O que é isso? É um cadeado de boneco Um cadeado de boneco? É tipo um chaveiro? É um boneco que é cadeado Eu não pedi isso pra papai noel não Esse eu não pedi não Será que veio tipo diferente Papai noel me deu uma coisa nova? Você estudou muito Eu estudei Você foi um bom menino Eu trabalhei muito Estudei muito Então papai noel dá brinca Nossa que brinca legal Agora é a minha vez Fê Oi Sou eu Tá bom Sou eu Vou abrir esse gigante Meu Deus Que isso Ana? Eu comecei a abrir Nossa tá muito pesado Pera aí Uou Segura aqui Isso é muito sério Que isso? Para que é meu Eu abro meu Eu pensei que ela ia se distrair E deixar eu abrir Que isso? Que isso? Parece roupa de macaco Cocô inflável Boia É boia É um monte de boia E as minhas boias furaram todas Por causa dos furacões Mas que boia marrom é essa Ana? É uma boia de pizza É uma boia de pizza É um monte de boia de pizza Fê É um monte de boia de pizza Tem muita boia de pizza Olha Eu até te dou uma Toma Te dou uma Nossa De tanta boia que eu tenho Quatro Eu não tô entendendo Cinco Eu não tô entendendo Seis boias de pizza Todas minhas Sete Deixa eu ver se eu consigo cobrir você De boia de pizza Ô Unis As minhas boias furaram todas No furacão E agora eu tenho um monte de boia de novo Que o papai não é muito gente boa Deixa eu mostrar Olha só aí Tá vendo essa foto? Tá vendo que legal? É um monte de pedaço de pizza Que vai formar essa pizza gigante Vai ficar assim na pia da moção dos sonhos Vocês querem um vídeo disso? Comenta aí se você quer vídeo Da minha boia de pizza Porque você tem uma boia grandona Olha aqui Olha lá minha boia Big iPhone É igual essa aqui Ana Essa aqui é a boia do seu vídeo Aquele vídeo O seu vídeo só tem 17 milhões de vídeos Muito Olha isso Esse vídeo deu 17 milhões de visualizações 17 milhões Eu vou gravar mais vídeos Com esse iPhone gigante aqui Segura a fé Esse vídeo dessa série Que vocês gostaram muito Sai no canal Todo sábado Às 11 horas da manhã Tem vídeo todo dia aqui no canal Mas essa série É todo sábado Às 11 horas da manhã Se você não viu esse vídeo ainda Do Big iPhone Corre lá no canal E tinta Big iPhone Que você vai ver esse vídeo E mais de 18 milhões de visualizações Corre lá no canal A Ana tem um irmão no YouTube Se você não conhece o irmão dela Corre que você vai ver Agora que eu já abri A minha pizza gigante Chegou a sua hora Fê vai Seu presente Escolhe aí Qual você quer abrir? Esse aqui Esse aí? Quadrado? Vai Fê É quadrado mesmo Quadrado? O que é isso? É câmera do ao vivo Como assim uma câmera? Você ganhou uma câmera? Eu não acredito que você ganhou uma câmera Do Papai Noel Câmera é mó carbo Eu pedi uma câmera Para me dar uma câmera Olha, Leonis Vocês estão vendo a gente agora ali Se tiver alguém cedo Agora, nesse momento Vendo ao vivo Vocês estão ali naquela câmera ali E o Fê acabou de ganhar Uma outra câmera para o ao vivo Olha isso Nossa, Fê Que legal Que demais Para a gente fazer mais vídeos No ao vivo Corre lá agora Corre lá agora No canal Que eu estou ao vivo Nesse momento Depois desse vídeo Vai lá pro canal Que eu sempre estou lá Conversando com vocês Então logo depois desse vídeo Corre pro canal Pra live do canal Que eu vou conversar com vocês Um pouquinho no ao vivo Eu vou abrir esse Eu vou abrir Não, eu vou abrir esse Do Nicolio Vou abrir esse do Nicolio Eu vou abrir esse do Nicolio O meu é galáxia É de galáxia Olha, tem estrelinhas e tudo É um kit Vou abrir e vou mostrar pra vocês O meu kit de slime Já vou mostrar agora Olha Vem um monte de glitter Pra fazer ele ficar galáctico Vou fazer vídeo só de slime Aqui no canal agora Só se vocês deixarem muito gostei Porque a nossa meta de gostei Desse vídeo É 100 mil likes Deixa muito gostei Que eu vou fazer A Gabela também Tá pedindo gostei Né, Bela? Pede gostei Onde dá gostei aqui, ó Oi, Unida Gostei aqui Agora eu vou abrir Agora é a vez do Fê Olha, velho O que é isso, velho? O que é isso? Eu não consegui Meu Deus, eu sei o que que é É um tênis que tem rodinha Tênis que tem rodinha? É, Fê Um tênis que tem rodinha Como se fosse um patins Que eu já tenho esse aqui Do ano passado E você ganhou um tênis que tem rodinha Deixa eu ver como é que é Vou abrir Ai, eu quero muito esse tênis também Que tem rodinha Porque eu adoro meu patins Mas é legal É legal, deve ser legal Deixa eu ver, Fê Deixa eu ver É um tênis, tá vendo? Que tem rodinhas, olha Aí vai ficando de patins Ficando de tênis É tênis que tem patins Você encaixa essa rodinha em qualquer tênis? Ah, é? Não acredito, sério? É Então eu posso colocar a rodinha Até na minha pantufa? Acho que sim Na minha pantufa? Acho que sim Unis, o Fê conseguiu abrir Olha só isso Pisca Vem com a rodinha A rodinha é neon E pisca E você coloca em qualquer tênis Que você quiser E você anda no seu tênis Eu ponho assim no calcanhar Olha, fica em pé Não é no calcanhar, não, Fê É no tempo Olha Nossa, eu acho que eu tô caindo Que legal Você viu? Você pode colocar em qualquer tênis, Unis É muito legal Eu adorei o seu presente Fê, troca comigo Viu, Unis? Você não pode fazer isso quando você ganha Você tem que treinar primeiro E devagar Pra não cair igual o Fê caiu Não é pra mim esse? Não Então deixa eu abrir o meu Vou abrir o meu agora Olha isso O Kigurumi Eu ganhei o Kigurumi De unicórnio azul Outro Kigurumi pra minha coleção Esse Kigurumi aqui é da minha loja Unicórnio.com E esse mês Quando você compra qualquer coisa na minha loja Você ganha uma slime que brilha no escuro E eu vi que ela tá aqui, ó Olha, tem duas aqui Você ganha grátis? É, você ganha grátis da minha loja Unicórnio.com Quando você compra qualquer coisa Vem com a slime que brilha no escuro Que é um presente meu pra vocês De presente de Natal É tipo um brinde Exatamente Ainda tem entrega grátis no Brasil inteirinho E a Bela tá rasgando o presente É pra vocês o presente? Ela tá abrindo o presente Sozinha Ela tem certeza que é pra ele Deixa eu ver aqui É pra você? Não, princesa Ai, que dó É da mamãe, a morelinha De mini Ela achou que era bichinho, Ana Que dó Parece bichinho mesmo Mas é uma morelinha Nossa, vê como ela tinha certeza que era Olha Veio com um brinco do Mickey Ô, Papai Noel Você me deu um presente pra Bela não, Papai Noel? Ô, Papai Noel A gente precisa achar um presente pra Bela Muito bonita, não é? Escreve aí embaixo Bela é bonita Se você achou esse momento bonito também Agora, eu não queria falar nada não Mas quando você é um Univip Você ganha 30 reais da minha loja Unicórnio.com Pra usar E você compra isso E você ainda ganha isso esse mês Uau Agora, Fê Era você Mas você trapaceou E você abriu outro Então eu vou abrir esse Shopping Que legal Eu amo Shopkins É uma coleção de Shopkins especiais De unicórnio Fê, vai Eu vou te ajudar a abrir esse Me ajuda, vai Coloca a mão aqui Abre O que é isso? É um jogo Um jogo? Fê, é um jogo de sorvete É sorvete? É um jogo de sorvete Pode ficar com esse pra você Que eu sei que você adora sorvete Vai É um jogo de sorvete Que a gente vai brincando E equilibrando, olha As bolas de sorvete Isso Você ganhou mais um É aquilo, Fê Olha esse De monstro Agora eu vou abrir mais um Desse aqui, ó É meu esse Esse que tava na minha vez É uma slime arco-íris É uma slime arco-íris Tá bom Eu tenho uma das galáxias Essa aqui é de unicórnio Agora eu vou abrir esse Olha esse É o abrido de olho fechado, Fê Vai O que que é? Pode ficar com esse Mais um Não, esse é de unicórnio É um cadeado de unicórnio Pra eu colocar na minha bala Agora eu vou abrir esse aqui E eu vou abrir esse aqui Fê, tá com barulho O meu é Um Unicórnio Unicórnio de brincar De colocar no dedo Olha, você coloca no dedo Unicórnio Mas comenta aí Se você ama unicórnio Comenta Eu amo unicórnio Vai, Fê Abre esse do Bob Esponja Fê Alô, acredito Você ganhou mais uma Uol Sim Agora deu duas Uma diferente da outra Dois óbuns pra mim Nenhuma pra você Você deixou brincar com a sua? Deixa Mas continua sendo minha Tá bom Agora eu vou abrir esse Me ajuda, Fê Esse aqui pode ser meu e seu Tá bom? Ai, meu Deus Tem um gigante ali Olha o tamanho É uma mochila holográfica Agora eu tenho lápis e mochila Pra minha volta às aulas Olha essa mochila holográfica aqui Vamos ver se tem coisa dentro dela Vai que o meu painel Colocou coisas dentro dela Não é mesmo? Deixa eu ver se tem coisa dentro Tem um caderno Um caderno de lantejola mágica Olha o Unis Tem lantejola mágica lá na minha loja também Olha que legal Você passa a mão e ela muda de cor É de sereia De lantejou Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo de material escolar esse ano Comenta aí Fê, agora é você que abre esse Rasga pra você ganhar mais, Fê Vai Tô tentando Eu sei o que é que é isso aqui O que? É o jogo de cocô É o jogo de cocô A gente brincou nesse jogo uma vez Mas aí eu joguei o cocô dentro do aquário Que a gente brincou de o que tem dentro da água Aí o cocô estragou Aí o barulho deu outro Oi, Abelha Abelha, você tá de cocô, né? Aquilo ali é um cocô E você tá de cocô, Abelha Entendi, uma grande coincidência, Abelha Isso aqui é o seu jogo É o jogo da Abelha Ô, Fê, tem essa daqui Tem aquela ali grandona também Ai, meu Deus É os últimos? Esses são os últimos O que que é? A Abelha bonita vai pirar agora Olha ela O Abelha, o que que é isso aqui dentro? É um tanto de brinquedo de cachorro Vamos virar Vamos virar tudo Nossa, Jesus Pegou Tem pizza Olha a pizza Tem pizza, Abelha E o macaco E o boneco de neve Estão amostosos pra vocês E tem um unicórnio Olha o unicórnio Que legal, Fê Unicórnio De cachorro Calma, Abelha Pega Unicórnio Ela adorou o unicórnio Obrigada, Papai Noel Por você ter dado o presente Para a Abelha bonita Que ela fica muito feliz Com o presente Olha lá, Onis Feliz Natal, Abelha Olha, Onis Esse aqui é o último Um presente E ele é gigante Olha o tamanho do presente Vamos abrir aqui Com o apelha Será que é isso? Que que é isso? Uma caixa gigante Que caixa gigante é essa? É uma casinha É uma casinha tipo aquela ali Fê Igual uma casinha igual aquela ali Olha que demais, Onis Uma casinha pra brincar do lado de fora Eu vou brincar muito com essa casinha Eu vou fazer muitos vídeos pra vocês Olha que demais Eu adorei essa casinha Comenta aí embaixo Quais dos brinquedos Que vocês mais gostaram E que você também queria ganhar Que eu quero saber Deixa o gostei Pra meta de likes Desse vídeo Que é 100 mil gosteis Pra eu brincar com tudo isso Que tá aqui E também Vencer o Univiv Que eu tô esperando vocês Tá bom? Porque você ganha Muitas coisas Incluindo 30 reais Da minha loja Ounicórnio.com Depois eu vou abrir essa casinha Eu vou montar ela inteira E vocês vão ver aqui no canal Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Porque é só aqui Que você vai ver tudo isso Que eu acabei de abrir com vocês A Bela é bonita Olha ali Ela tá deitada em cima Dos meus presentes Esses que são os meus presentes E esses presentes aqui São os presentes do Fê Muito presente Foi muito legal né Fê Eu gostei demais Deixa o seu gostei aí Tá bom? E comenta com ela pra gente Que você gostou mais Não esquece hein E agora Nesse vídeo especial De Natal pra vocês Chegou a hora Mais especial desse vídeo Porque vários Unis Vários de vocês Me ligaram Nesse número que tá aparecendo Aí na tela Tá vendo esse número aí E vocês me ligaram Me falaram O nome de vocês A cidade de vocês E o que vocês queriam ganhar Do Papai Noel Então eu espero que a minha árvore Tenha dado muita sorte pra vocês E olha só Olha 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 essa parede de nomes Aqui eu não vou fazer sonhos Tá muito legal Olha isso Ulis E eu vou mandar um beijo especial No fundo do coração de vocês Todo mundo que ligou Pra cada um de vocês Que ligaram Que conversaram comigo Que deram seu nome Que falaram que vocês queriam ganhar De Natal De presente do Papai Noel E eu fiquei muito feliz Em conversar com cada um de vocês É muito importante Esse contato que a gente tem Através do telefone É muito legal falar com vocês Então a partir de agora Eu vou mandar beijos Pra todos esses Unis aqui Olha só Um beijo pro Gabriel Rocha de São Paulo E pro Miguel Oliveira Que é amigo dele Olha o que ele pediu Um jogo de Xbox 360 Ou Hoverboard Um beijo pra Jennifer Ellen Do Rio Grande do Norte Natal Ana Júlia Braga do Maranhão Gabriele Pereira do Mato Grosso Maria Eduarda Ribeiro do Rio de Janeiro Amanda Salles de Minas Gerais Beijo Natália de São Paulo Um beijo pra Unimelissa de São Paulo E olha só Todos esses nomes Que eu tô lendo aqui pra vocês Vão tão passando aí na tela Tá vendo Junto com os presentes Que os Unis pediram Ó, um beijo pra Giovana Teixeira do Mato Grosso Ana Tereza de Santa Catarina Clara de Lima do Rio Grande do Sul Sara Cavalcante de BH Lua Morena do Rio de Janeiro Maria Luisa do Rio de Janeiro Junto com Camila, Letícia e Clara Aline Rodrigues do Rio Grande do Sul Mirela Possamai de Joinville Um beijo Juliana Rafael Ana Júlia de BH Érica Vitória Rafael do Mato Grosso Mariana Nonato Renata Isabela Montes Um beijo pra vocês Espero que o Natal de vocês tenha sido muito, muito legal Marina de Natal Isadora Brasília Iris Araújo Larissa Luciete Maria Eloísa Ana Carolina de São Paulo Tem muito Unis de São Paulo aqui Natália Garcia Júlia de BH Laura Beatriz Isadora de Curitiba Giovana Rosati Isabelle Iume de Santa Catarina Stephanie do Rio Sara Santos Daniele de Oliveira Que pediu qualquer coisa Ana Beatriz do Rio de Janeiro Júlia Bergaças Ana Giovana de São Paulo Manuela Camargo do Rio de Janeiro E agora que terminou a fila Vamos voltar pro início da fila de novo Giovana de Paula São Cantinhos Carolina Campinas Maria Alicia do Paraná Yasmin Yasmin Júlia Freitas Giovana Isabela do Pará Olha o do Pará que legal Rafaela de Rondônia Maria Eduarda do Paraná Sara Monteiro Maria Eduarda Ana Carolina Beijo Maria Helena Beijo Helena Beijo Maria Carolina Henrique de São Paulo Que pediu um hoverboard Melissa Sofia Maria Fernanda Ana Paula Arthur Martins Ravena que pediu uma bicicleta Ana Clara Isabela Maria Luísa Leão Lorena Raquele Ana Luísa de Pernambuco Que pediu uma LOL Fernanda de Porto Alegre Amanda Alana Ana Beatriz Mia Chará Livina Gabriela Giovana Ana Clara Marina Nicolas O que houve o Nicolas Nicolas pediu uma chuteira de futebol Igor Luísa Borges Cecília Fernanda Silva de Tocantins Olha que legal Eu tenho muita vontade de conhecer Tocantins Mariana Neto Manoel Alves Julia Góes Do Ceará Mais uma vez Mais uma vez Um beijo muito especial Lucas Paiva Amanda Ana Luísa Karine Maria Beatriz Ana Carol Que pediu Me conhecer Ok Me conhecer Que legal Você escrevia o nome da pessoa E o que ela pedia atrás Quando ela te ligava Isso Laura Buzelin Letícia da Cruz Juliana do Sanso Luana César Giovana Lorena Maria Rita Aiane Ian Tavares Que pediu um videogame Fernanda Silva Marília Ana Luísa Que pediu um cachorrinho Clara Liliadne Isabela Maia Maria Clara A Xeris tá aqui? Xeris tá noção Como é que a Xeris tá aqui? Fernando de Porto Alegre Gabriela Maria Eduarda Larissa Aisa Eduarda de Brasília Julia Lopes Isabelle Que pediu um Iphone Marcela Tales do Rio de Janeiro Guilherme Maria Luísa Vitória Tema de BH Ana Vitória Luísa Nelly Alicia Ana Luísa Maria Clara de Minas E Sara Caroline E Duda Última fila Vamos pra última fila Esses ônibus foram os campeões Que conseguiram falar Ana Luísa de Manaus Juliane Ramos Manuela Lara Ana Lai No caso sou eu O que eu pedi? 6 milhões 6 milhões Será que a gente vai ter 6 milhões? Ajuda aí Pede pra alguém se inscrever aí agora Yasmin Gama Renata Lobato Nicole Carmo Vitória Nicole Laís Marques Sofia Gabi Soares Ana Luísa Maria Eduarda Eduarda Isabela Farinha E João Vitor Que pediu um Playstation 4 Maria Clara Beatriz Medeiros Giovana Maria Vitória Maria Vitória Do Paraná Que pediu Magobaldi Ana Paula Raica Priscila Julia Oliveira Gabriela Camila Isabelle Ana Clara Maria Maduba Renata Flávia Larissa E Julia E Julia Da Rocha De Porta Eita Tudo Um beijo Um beijo especial No coração de cada um de vocês Obrigada por ter ligado E continue ligando nesse número aqui Que eu continuo atendendo vocês também Todo dia aqui no canal Logo depois desse vídeo Tem ao vivo Tem live pra vocês Então corre lá pra live Que eu vou conversar com vocês E vem também ser o que? Univimp Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Feliz ano novo Tchau